GOOOOOOOL! Não tomaram um gol e já se recuperaram! Quantas vezes a gente já viu isso, não é, Milton? O time vai lá, faz o gol e aí parece que desconcentra e acaba tomando o troco. Poxinou, o cachimbo cai, como diziam antigamente. O adversário não quer saber. Vai lá e bate. Que batida fenomenal! Que curva, hein? Que lindo gol! Quando se faz um gol como esse, Milton, não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer, se foi sem querer. Com o golaço, tá valendo. Indefensável pro goleiro. GOOOOOOOL! Do Vasco! Chegou mostrando serviço. O primeiro gol de uma nova fase. Vai escrevendo mais um capítulo. Foi um chute espetacular. Uma bola venenosa. GOOOOOOOL! Que ótimo momento pra ficar em vantagem! É o gol da virada! O gol da vitória! Agora eu acho que acabou, Milton. O homem veio, viu e venceu. Fez um gol espetacular desses. Uma partida dessa importância. Não é pra qualquer um. Brilhou a estrela do trato pisado desse dia. Outra lição de contra-golpe. De atacar o espaço. Marcação obsessiva lá na frente. Recuperando a bola e fazendo o gol. É o terceiro dele hoje. Já pode pedir música. Olha, eu acho que já perdi as contas. É um gol atrás do outro do cara. É um gol. 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 E tem as fucks dos conectados.